Professor, e finalmente o aviãozinho saiu da capa do Gazeta, né? Pois não é, José. Depois de tantos anos, né? De tantos anos de luta, nós finalmente, nós, Cajazeiras, quebra as suas amarras e retoma as suas linhas aéreas comerciais, que nunca deveriam ter saído dessa cidade. Nunca. Foi falta de prestígio político, falta de força política, falta de união dos empresários locais naquela época, que Cajazeiras, José, era a cidade que mais na linha Recife, Belém, o avião saia de Recife cedinho, viajei várias vezes, vinha para Campina, Campina, Cajazeiras, Cajazeiras, Juazeiro, Juazeiro, Fortaleza, Fortaleza, Sobral, Sobral, São Luís, São Luís, Terezina, Terezina, São Luís, Belém. Nessa trajetória desse E3 da Varig, na época, Cajazeiras tirava primeiro lugar em subida e descida de passageiros e, o mais importante, em cargas, em encomendas. Então, se naquela época deu certo, por que é que agora não vai? Agora é que vai dar certo mesmo. Nesses dias, nós vamos ter avião de maior porte baixando e subindo no aeroporto de Cajazeiras.